Cientista. Então, vamos lá. O cientista é uma profissão, basicamente, uma escadinha, tá? Então, analista é o que vai ter a remuneração menos agressiva, aí a gente vai ter o cientista e o, por último, o dinheiro hoje, que é o melhor remunerado. Então, cientista júnior aí já ganhando de 6 a 8 mil, né? Nessa faixa de júnior, tem poucos cientistas no mercado e hoje tem um pouquinho de vaga, e ainda as vagas júniores ainda não são muito comuns. A gente tem o cientista pleno, de 7 a 10, o sênior aí com um pouco mais de remuneração, 9 a 14, e o coordenador aí de 15 a 20. A parte de cientista vai depender muito sempre da estrutura. O cientista, para a gente entender um pouquinho, não é obrigatório na tua empresa, depende muito do seu objetivo da área de dados, mas, por exemplo, quando você quiser fazer algum modelo para entender a meta, que meta que eu preciso alcançar em cenários mais reais. Então, o cientista vai te ajudar, por exemplo, no comercial a fazer metas mais em cenários mais reais para te ajudar aí no próximo quarter, ou no próximo ano, fazer um planejamento, ou fazer um produto de dados também. Então, depende, depende muito do nível de maturidade. Música Música Legenda por Sônia Ruberti